A CIDADE NO BRASIL Fala da morte e cabe lá toda a vida Fala da falta e cabe lá toda a esperança Fala de espaço e cabem lá todos os desvios No diptyque The Ribbon e I'm Ready Pinta-se uma história de morte contada sobre dois pontos de vista Como um espelho Em que a ideia de passividade e de fim Indicia sempre de oportunidade e de início Em O Cometa Rodrigo Amarante trouxe para perto o seu amigo E mentor já desaparecido Erickson Pires Do tempo em que estudava jornalismo Na Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro E tornou a noção de saudade Meiga Nada em vão e monon dão espaço à relação Permiteu o maravilhamento dos descaminhos Não sem darem a ver como em todo o álbum A disciplina e a depuração estilística Depois de Los Hermanos Orquestra Imperial e Little Joy O disco a sol de Rodrigo Amarante Cavalo Editado em 2013 É um mito É um veículo que nos permite deslocar de nós mesmos E olharmos para o ponto de onde saímos É um veículo para sentirmos a carga mística Da figura de Rodrigo Amarante O Olho do Cavalo Que se exponencia na experiência Que cada um tem de tocar no Rodrigo Durante uma atuação sua E de o Rodrigo devolver a cada um esse toque Numa tarde de sol de outono Amarante refere que é mais pessoa de querer para ver Do que de ver para querer Fala sobre o seu lado punk Na atitude em abraçar o risco e o desconhecido Porque não vira a cara à sorte E diz não ter a pretensão de mudar o mundo Apesar de ter O aqui e agora de duas pessoas Uma nascida em março e outra em setembro do mesmo ano Uma na Alemanha e outra no Brasil Que se encontram em Lisboa para conversar Numa tarde de sol de outono Essa foi a turnê com mais quantidade de show por dia que eu já fiz Mas, incrivelmente, foi talvez a mais fácil Talvez porque Sou só eu e o Todd Então Não sei Não há confusão nenhuma, entendeu? Quando um grupo é maior Cada um quer fazer uma coisa Um está com fome O outro quer dormir O outro não sei o que Só com dois Tudo fica fácil Então E a gente Fechou quase todo dia Nessas últimas quatro semanas Mas foi incrível Foi incrível E fiz bons amigos também nessa turnê Porque fiz muitos shows com uma artista americana Chamada Angel Olsen Que inclusive ama Portugal E que... Então foi incrível a banda dela Foi divertidíssimo Na verdade Começou O começo da... Foi assim Eu acabei ficando nos Estados Unidos por acaso Quer dizer A certo ponto Virou uma decisão Mas Foi uma coisa do acaso Primeiro Convidado por um Depois por outro Escrevi com um e com o outro E a certa altura Vi que Era uma oportunidade Quer dizer Via Falando A língua do outro E Percebi que era uma oportunidade Disso De Um método Nesse caso Até científico A grande Premissa Do método científico É a distância Precisa se distanciar Do objeto Para que se possa ter Uma observação Mais precisa Apesar de eu ser muito pouco científico Isso eu senti na carne Então Vi isso como uma oportunidade De ouro Para poder Buscar A palavra Ou o que quer que seja Que eu busco Quando escrevo E a gente sabe Todo mundo que viaja Sabe A sensação Eu não sei quem foi que disse Que toda viagem O propósito de toda viagem É a volta Mas eu entendo Essa ideia É como Não uma volta física Não só essa volta física Mas a volta De se voltar-se Para o lugar De onde se saiu E é claro Quando a gente se volta Para um lugar De onde a gente veio A gente se vê Não é Vê aquilo que Vê as diferenças A diferença de como A gente se apresenta Para os outros Nesse novo lugar Como a língua Muda Muda As coisas que a gente diz Percebe Tanta coisa Sobre si Então Acabou Pela Uma outra coisa Também rica É Nesse caso No meu caso A falta de interlocutor Quer dizer É claro Eu tenho muitos amigos Em Los Angeles E onde eu fui Mas Não Um cúmplice Verdadeiro Assim Profundo Porque Nenhum deles sabe Conhece O lugar de onde eu venho Quem eu fui Quem eu sou O que quer que seja A ideia que eles têm de mim E de que qualquer um tem de mim É diferente daquilo que eu entendo Que sou E Nenhum deles Ninguém está certo Então Eu acho que Se viajar E se deslocar É um pouco Um processo De deshipnose Daquilo que a gente Constrói A nossa volta Eu né Estou falando de mim Mas eu acho que Há alguma coisa universal nisso Então Para a escrita Eu acho Isso é muito rico Né A gente viaja E se sente Quando volta Tem alguma coisa Nova Diferente A gente vê as coisas Que a gente está acostumado a ver Com outros olhos Então Essa foi a ideia O cavalo É o veículo Né E Pode ser lido Em várias instâncias Eu como veículo Daquilo que Vejo O método A viagem Como veículo Da busca A palavra E Por aí vai Esse é a grande O grande desafio Que é Transformar isso Em alguma coisa Que sirva Né Eu vejo assim Que sirva É o trabalho É sentar E disciplina E Porque Assim Eu digo Sempre que não entendo A ideia De férias Porque Porque Mesmo quando Estou assim Descansando Vamos dizer assim Vou para um lugar Quieto E paro E não trabalho Assim né Não estou escrevendo Tentando escrever O que quer que seja Tudo aquilo que faço Aquilo que me apaixono Seja o que for Catar conchas na praia Ou Ler um livro Ou Isso tudo É É observação E a observação É a matéria Do Do artista Né Que seja Qual for a arte Então É Quando Finalmente Sentei Para escrever Foi Buscar Foi ver O que O que havia O que Eu não sei como é Assim O método É uma coisa um pouco caótica Mas A única coisa que eu sei É que Para Para encontrar A inspiração É preciso estar sentado Na mesa de trabalho É assim que eu entendo Porque a gente observa E formula ideias O tempo inteiro né Mas Na hora de Transformar elas Em alguma coisa É preciso estar Pronto Acho que foi Schoenberg Compositor que disse Quando lhe perguntaram Ah Mas onde está a inspiração De onde vem a inspiração Ele disse Olha eu não sei de onde vem Mas eu Faço questão De estar sentado Na minha mesa Esperando por ela Porque É o único jeito né É pois é Eu disse isso porque No princípio O meu isolamento Assim entre aspas Era o método Para buscar O tema Os temas A palavra O que eu queria O que eu havia de encontrar E no final virou a musa O método virou musa Ou seja Eu percebi a riqueza Dessa Da distância Do silêncio Da Do deslocamento Então comecei a escrever Sobre o deslocamento Sobre a distância Sobre tudo isso Então Isso O método virou musa É isso Virou metalinguagem Que acaba por trazer Essa coisa do espelho Que eu acabo sempre falando Porque eu acho Não sei Eu acho uma imagem interessante Do espelho imprevisível Que eu acho que Qualquer objeto de arte Deve Deve ter Eu preciso Que haja uma certa Incompletude Que permita Esse Esse ciclo De olhar Quer dizer Isso é uma coisa que Eu busco né Não sei se encontro Talvez encontre uma pessoa Não em outra Tudo Mas O objetivo é É contar a história do outro Não a minha Quer dizer Claro que eu estou falando Ou criando A minha história Enquanto eu escrevo Mas O objetivo é que o outro Sinta que essa é a história dele De alguma forma Então Está aí o ciclo Quer dizer A pessoa Vê não a si Mas o seu olhar E aí cria-se Esse ciclo Quer dizer Perspectiva né Perspectiva é o É o grande tesouro Eu acho Então eu busquei Perspectiva Me deslocando E espero poder Dar perspectiva Com a obra Eu acho que sim O Renato Russo Do Legião Urbana A banda brasileira Muito importante Disse isso uma vez Numa entrevista E também me tocou muito Disse que Há duas formas de fazer arte Uma para tirar E outra para dar E o que ele quis dizer É que fazer para tirar Quer dizer Fazer com a consequência Em mente Para ganhar alguma coisa Respeito Dinheiro O status E a outra Para dar No sentido de que Faz-se alguma coisa Que tem-se a sensação De que vai servir De alguma forma Para alguém Como se fosse mesmo Um presente Encontrar uma beleza Que Não se sabe Quem vai gostar Eu confesso Quando eu terminei O disco Eu estava feliz Com o que tinha escrito Mas realmente Não tinha a menor ideia De como ia ser Quem ia gostar Então Uma viagem como essa Que eu estou fazendo agora É um presente imenso Porque eu estou mesmo Viajando pelo mundo A conhecer essas pessoas Mesmo Ah, foi você Ah, você Então Não Assim Existe alguma coisa De cansaço físico Claro Em Em viajar dessa forma Uma loucura Um show por dia Em cada país Não sei o que Mas a energia A alegria É imensa Assim Me sinto Muito vivo É interessante Você dito isso Porque eu também Só gosto De subir no palco Com fome Literalmente É uma coisa Veio de uma coisa física Se eu estiver Satisfeito Não sei Tem alguma coisa Que não está lá Eu preciso entrar vazio Mas Isso é uma coisa Um pouco mais literal Em relação A incompletude Mas Em última instância Eu Sinto que Essa coisa De De querer dar Alguma coisa Que seja bela Ou que sirva De alguma forma É Na verdade No meu caso É É Apenas a vontade De servir De fazer parte Então É o Fazer parte Ou seja Encontrar O que há Quer dizer Ou talvez criar Essa incompletude Do lado de fora Também A ilusão A ilusão Ou pretensão De poder Completar Algo Mas com algo Incompleto Que possa ser Completado Ou seja Fazer alguma coisa Que sirva Eu acho que Essa é a grande Alegria De qualquer Qualquer Um Do padeiro Entendeu De ter as pessoas De manhã Indo a sua padaria Para comprar o pão E imaginar Pô As pessoas aqui Quer dizer Eu faço parte Da vida Dessas pessoas Elas acordam E pensam Ah vou lá Comprar aquele pão E aí Então De uma certa forma É a mesma coisa Para mim É poder Enquanto Enquanto Tiver a gente Querendo ouvir A minha música Então eu sinto Que posso continuar Então eu sinto Que justifico A minha existência Entendeu E que Faço parte Quer dizer Eu não faço parte Então Estou fazendo Alguma coisa Que serve É engraçado Dizer isso Eu digo isso Porque É uma coisa Mais ou menos Inútil A arte Tem uma noção De que a arte É uma coisa inútil Mas eu não Entendo assim Entendo Justamente o contrário Acho que É uma coisa Muito útil Não digo isso Para justificar A mim Ou qualquer outro Exercício Ou prática De qualquer artista Mas sinto mesmo Que Porque acho Que a perspectiva Quando eu falo De perspectiva É o que É Quando alguém Tem uma nova Perspectiva Por mais sutil Que seja Sobre si Em primeira instância Há de haver Há de haver Uma perspectiva Nova Sobre o outro Então Há de haver Também Uma habilidade Um pouco maior De se colocar No papel do outro E com isso Ser mais tolerante Mais suave Mais generoso E Isso é o que? É o amor Os problemas Do mundo Seriam resolvidos Se as pessoas Todas Pudessem Se colocar No lugar do outro Não haveria Problema algum Quer dizer É claro Que eu estou falando Assim Numa instância Utópica Mas É uma direção Que eu acho Que eu vejo Quer dizer Não haveria Miséria Se houvesse Essa capacidade Quer dizer Transcender As fronteiras As raças E essas ideias De divisão De separação Então A vontade De fazer parte É a vontade De trazer Claro É uma coisa assim Eu tenho consciência De que só Porque quando Falando assim Parece uma coisa Muito importante E eu considero Importante o que faço Para mim Porque é aquilo Que sei fazer E que sinto Que tenho que fazer Mas tenho consciência De que O que eu faço São canções É só É só a música Eu tenho essa consciência Então talvez Numa questão prática Essa ideia assim Que parece enorme Seja Talvez Uma pessoa Sentada no banco De trás De um táxi Com fome E irritada Por algum motivo Que talvez A minha música Toque no rádio E essa pessoa Mude um pouco O espírito Naquele momento E que talvez Seja um pouco Mais suave Com o taxista Que também Tenha suas frustrações E que talvez A relação entre os dois Naquele momento Seja uma relação Mais suave E que as coisas Que talvez Haja um sorriso Entre um e o outro No lugar de Qualquer ideia Podre Que possa surgir Então eu digo isso Só porque As palavras Às vezes É Não sei Só pra Não parecer Que Quer dizer Não ficar parecendo Que eu Tenho a pretensão De mudar o mundo Apesar de ter Eu acho Eu acho Muito Válido Dizer isso Porque Violentar No sentido De destruir Não é De romper Talvez Romper Violentar Pode ser Que seja Significar É Fazer Percorrer Os fluidos Quebrar As cascas E Fluido É humor Humor É líquido É o amor E o senso De humor É o senso De líquido É o senso De É o não A não casca O não limite É o amor Então Nesse caso Pelo menos É como eu estou Entendendo agora A violência Nesse sentido É interessante Porque a palavra Entretenimento Que é uma palavra Que eu não gosto Quando se Confunde com arte Porque A raiz Da palavra Entretenimento Sugere o seguinte Entretenir Quer dizer Manter Junto Manter Na mesma Condição Ou seja Entreter No sentido Literal Seria Não mudar As coisas Manter A situação Como está Então nesse sentido Voltando assim Para uma No sentido De O anfitrião Vai entreter Os convidados Quer dizer O que ele quer É o oposto De violentar Os convidados Ele não quer Causar estranhamento Nos convidados Ele quer Que os convidados Fiquem confortáveis E que seja Uma coisa Assim Leve E agradável Então nesse sentido O Glauber Não sei o que ele quis dizer Mas o que eu estou entendendo É isso É o oposto Do entretenimento Quer dizer É deslocar Dar uma nova perspectiva Mudar o ângulo Violentar Nesse sentido Sacudir Revelar Alguma coisa Que não deveria Ser revelada Na mesa Então eu concordo Concordo Interessante Bom Eu Na verdade Até Quando a música Quando eu comecei A tocar profissionalmente Quer dizer Virei músico Assim No sentido De ganhar O primeiro trocado Tocando música Na verdade O que eu queria Ser É cineasta Eu queria fazer filme E Sempre foi Uma paixão Continua sendo Então Eu sinto que Até hoje Quando eu escrevo Eu escrevo Como um cineasta Frustrado Quer dizer As minhas referências Não Assim Não Diretamente A trilha De um filme Me inspirou pra isso Que isso também acontece Mas Filmes me inspiraram Muito Pra escrever as músicas Porque Assim Nem sempre Mas Existe É como contar Uma história Então Eu tenho Muitas O cinema É Talvez A minha referência Maior Mais até Do que literatura Na hora de escrever Eu digo isso Talvez porque Eu me sinto mais livre Escrevendo Como se estivesse Filmando Porque não sinto que Sinto que Me sinto puro Fazendo isso Por exemplo Só pra dar uns exemplos A música Que se chama Cavalo Quando eu comecei A tocar O tema No piano O que me veio A cabeça Foi uma cena De um filme Do Kurosawa Que se chama Sonhos É uma cena Esse filme É uma série De pequenas histórias E uma das histórias É É um Uma montanha Uma tempestade De neve Uns soldados Estão acorrentados Um ao outro Pra não se perder Eles começam a ficar Muito cansados Porque a neve Não conseguem achar O lugar onde é O acampamento E eles começam A desmaiar Um a um E o último Tenta acordar Todos eles Na verdade Ele também Cai e tem um sonho E Enfim Essa foi a referência Pra mim Dessa música Que é pra mim Também um sonho Meu Uma imagem De sonho E uma outra Uma outra Assim pensando Uma outra Coisa A música The Ribbon E a outra Chama I'm Ready São A mesma história Só que contada De personagens diferentes Em tempos diferentes Quer dizer Pode até ser Uma ideia De mesmo tempo Mas Duas perspectivas Da mesma história Como já se fez Em literatura Também Mas tem a ver Com cinema Porque a forma Como eu conto A primeira The Ribbon É o ponto de vista De um homem morto Então existe Eu só usei imagens Mas eu tento Evitar adjetivos Tento usar Ações E imagens Não sei Uma coisa O Carlos Drummond De Andrade Eu li uma coisa Quando eu era moleque Que ele falou Que poesia É a arte De jogar fora Os adjetivos E aí na época E aí na época Eu entendi Ah realmente A poesia Está no verbo É isso que eu pensei Depois esqueci Sobre isso Mas é quando Depois notei Que eu naturalmente Evitava os adjetivos Talvez isso seja Também um caminho Para me aproximar Do cinema Quer dizer Não sei né Estou aqui tentando Fazer as relações Sugeridas por isso Mas Talvez tenha uma coisa Que o Glauber Uma ligação Que vá para além Do fato De ser brasileiro Que é Quer dizer Talvez no método O Glauber Filmava de um jeito Muito presente Então Você sentia A câmera Não era uma coisa Assim Quer dizer O O quadro Era É parte Do filme Quer dizer Porque ele se mexe Porque ele está presente Na cena Então E eu tentei fazer Uma coisa assim Com esse disco Eu tentei justamente Por causa dessa coisa Da distância Do espaço Tudo Me livrar De tudo que não fosse Quer dizer Os adjetivos musicais Tentar Me livrar Daquilo que não Das técnicas E preciosismos Que não achei Que fossem necessários Quer dizer Tirar Limpar tudo E deixar só O quadro Ou seja Que na música É menos visual Mas E o objeto Mas O Glauber É um incrível É um professor E eu sou apenas Um estudante É um estudante É um estudante É um estudante É um estudante Eu gostei dessa ideia Na verdade Na verdade Essa coisa de violentar Eu Na verdade Quando eu toco só Como estou fazendo aqui Só eu e violão E fazendo uma coisa Muito delicada E tudo Na verdade Eu me sinto É uma coisa Muito perigosa Assim Para mim Eu me sinto Andando na navalha E como se estivesse Fazendo uma coisa Muito punk Apesar de esteticamente Ser uma coisa suave Assim E E me interesso Por isso Pelo risco Pelo perigo De fazer isso Acho Que é interessante Ver Para mim Para mim fazer E para Imagino que para os outros Ver isso também Essa coisa Tão frágil E violenta Que é Assim Alguém Nu Porque é Assim que eu Me sinto mesmo Assim É uma imagem Um pouco clichê De dizer Mas é É a mais Certa Eu acho De estar ali Entendeu Essas músicas Por isso que eu rejeito Assim Na maior parte Das vezes Quando alguém Quer falar sobre Ou assim Quer saber O que há por trás Das músicas Ou a minha vida pessoal Ou essa música Sobre quem Eu digo Olha Eu já Isso aí já é Eu não tenho Eu já fui Era diferente Não gostava de falar Sobre as composições Nada sobre isso Porque imaginava Ah se a obra Precisa ser comentada Então está incompleta Mas eu mudei Eu gosto de falar Porque eu gosto Também de ler Sobre os artistas Que me interessa Eu gosto de ler livros Que o Tarkovsky escreveu Que o Truffaut Então não tenho mais esse pudor Acho interessante Mas por outro lado Sempre digo Que essas músicas Sejam boas ou mais São a forma mais nua Que eu poderia me apresentar Entendeu É O meu sangue Então Por isso que eu digo Que é uma coisa violenta Assim É um Eu não Não guardo nada Pode ser que não pareça Uma coisa ali Assim Mas o que se vê ali Sou eu mesmo Assim Antes da minha Para onde vou Que coisa que estou usando Não sei Certamente Eu digo Assim Mais uma vez Olhando para a palavra Errar Quer dizer Ir ao desconhecido Caminhar Percorrer E Ir ao desconhecido É o papel Daquele que busca É isso É simples assim Eu acho que A consequência Deve estar Depois Do ato Assim Eu digo isso Mas pode parecer Um pouco Qual é a palavra Assim É uma ideia Um pouco ambígua Mas eu digo isso Porque Com relação ao risco É preciso É preciso Fazer Eu pelo menos Assim Eu digo é preciso Estou falando de mim Os outros Não sei Não quero também Não quero parecer Que sei Não sei o que estou fazendo Estou E quando eu digo Sou estudante Não é uma coisa assim De falsa modéstia É assim que me sinto Ainda Continuo aprendendo A fazer o que faço E Tentando sempre Não repetir Padrões Estou tentando sempre Errar Nesse sentido De fazer o que seja arriscado Quando eu fiz o disco E O meu disco tem três línguas Ou quatro Se inclui o japonês Mas Eu mesmo canto em três línguas E quando eu terminei As pessoas que Que se envolveram No processo de transformar Aquilo num produto Num disco Realmente não sabiam Como O que fazer Porque Que disco é esse Para quem é esse disco Como que se promove Tem que se promover De um jeito Em Portugal No outro Nos Estados Unidos No outro Na França É E eu achei Assim É claro Eu não considerei Isso como Quando fiz Como uma coisa assim Ah Eu estou fazendo isso Para que seja difícil Não Mas Quis fazer isso Porque isso retrata Essa condição de estrangeiro Esse deslocamento A coisa de Porque entendi Olha Eu enquanto estrangeiro Entendo Entendia a certo ponto Metade do que era dito Mas a minha vontade De entender Era tão grande Que a metade Que eu entendia Parecia duas vezes maior Do que o inteiro Enquanto não Tinha interesse Então eu imaginei Que o disco poderia Ter isso Entendeu Existe muito mais Para ser entendido Para além da palavra A palavra é claro Eu valorizo muito Mas Se alguém entende Uma parte E se interessa Por essa parte Então já é Já é muito Entendeu Não é questão da quantidade Mas eu digo isso Por causa Dessa coisa do erro Quer dizer Eu Claro Ouvi De algumas pessoas Que Antes do disco Existir Imaginavam Que esse percurso Que eu resolvi fazer Fosse um erro Quer dizer Considerando as consequências Para a minha carreira E tudo O que já tive Não é Com Com outras bandas Uma espécie de Sucesso Que eu deveria garantir Não sei o que E Não é A vida é uma É uma só Quer dizer São muitas Mas com essa cabeça É uma só Então Eu vou Assim Como disse Eu não estou de férias Nunca imaginei É uma oportunidade incrível Estar na carne Quer dizer Sentir o tempo E a gravidade E o sangue Correndo nas veias Então É preciso Não ter medo É preciso combater o medo A todo custo Preciso ter coragem Fazer aquilo que Sei lá Nunca ninguém fez Ou aquilo que se quer fazer Em última instância A consequência A consequência Que a consequência Venha Sabe Não sei A gente está Vive numa época De muito conforto Muito conforto É muito conforto Por exemplo Essa viagem Essa turnê Encontrei pessoas Que diziam Mas por que Que você está fazendo isso Viajando de carro Você dirigindo E você carregando Quer dizer É uma coisa louca Quer dizer Hoje em dia É tão fácil Viver Tudo é muito fácil Quer dizer As pessoas hoje Comem Como comia O rei da França Há 400 anos atrás Quer dizer Eu escolho O que eu quiser comer Eu como Eu como pato No almoço Bacalhau no jantar Salmão defumado Na manhã Quer dizer Então a gente Vive Se acostuma Com uma espécie De conforto Que é uma coisa Louquíssima É preciso Eu não sei Eu Me sinto Milionário Eu visto A roupa Que quero vestir Compro barato Como que quero comer Faço o que gosto Quer dizer Pra que Seria Seria cuspir Na cara da sorte Eu me preocupar Com Ah não Mas o Do sucesso E não A possibilidade De Do que quer que seja A consequência É preciso errar Nesse sentido Errar no sentido De caminhar De eu desconhecido De virar Porque a sorte É aí que mora a sorte O desejo A projeção O pensamento Eu fico um pouco místico Mas é isso aí A vida é muito mística Não vi Mas vi um filme Que tem uma coisa similar Um documentário Na verdade Não é um documentário É um filme de ficção Mas o primeiro filme De ficção Feito por esquimões Chama-se Atanar Jowat Que é o nome Do personagem principal Um filme longuíssimo E lindo E os esquimões São assim Porque eles são nômades Então quando alguém Está muito velho Esse alguém Diz Aqui eu fico E eles sentam Na neve Ou no gelo E o resto segue Ele senta No caso deles É uma morte Um pouco mais Porque Provavelmente Um urso Vem e come Ou ele Desmaia de frio Uma coisa assim Mas é similar Eu assim Sempre falo Da morte Porque quero falar Da vida Está no tema De várias músicas Antes desse disco Também Mas é uma coisa Importante Porque a gente Hoje Eu digo hoje Mas Assim Nessa era Rejeita a ideia Da morte Todo mundo quer Viver pra sempre Esse mito De que um dia A gente vai viver Pra sempre Eu acho que Como dizia Um grande Alan Watts Se algum dia A gente puder Viver pra sempre Essas pessoas Vão chegar A conclusão De que não Querem viver Pra sempre E E essa rejeição Da morte É uma coisa Muito Violenta Porque Imagina A gente Alguém velho Na nossa família Nossa avó Tá morrendo Todo mundo sabe Que essa pessoa Tá morrendo Tá com uma doença Não sei o que Vai pro hospital E fica lá E drogas E não sei o que E tubos E todo mundo vai E todo mundo Nesse momento Se transforma Em mentirosos Porque dizem Ah vovó Você já vai ficar boa Isso aqui vai passar E semana que vem A gente vai tomar um sorvete Não sei aonde Não é E todo mundo mentindo Pra todo mundo Pra si mesmo Pros outros Pra ela Então Na verdade E com as drogas Que são administradas E tudo A experiência mística De morrer Que talvez seja A experiência mais intensa Da vida Que é Morrer Inconscientemente Claro que nem todo mundo Assim Às vezes perde O poder cognitivo Antes de morrer Mas estou Né Num exemplo como esse A gente Tá privando Essa Nossa avó De ter Essa experiência Talvez Ao morrer Essa pessoa Atinja O que Se diz Satori Nirvana Ou qualquer coisa Quer dizer Ter uma noção Que Zen Do que que é A vida A ilusão Do grande jogo De tudo isso E Enfim A negação Da morte É de alguma forma A negação Da vida Porque É a negação De um fim A negação Do percurso A negação Do momento Porque Vai acabar E Então Sem essa noção Se Continua Deixando Para depois Essa Consciência Que se pode Ter Eu acho Então Assim Eu me interesso Por essa ideia Porque eu me interesso Assim Eu Assim Algumas pessoas Me perguntam Sobre as músicas Falam Ah mas tem Essa coisa espiritual Tem uma coisa espiritual Tem uma coisa mística Não sei o que E me falam Mas qual é Qual é a sua religião Eu digo Não tenho religião Mas sou Muito interessado Na vida No que há No silêncio No espaço Entre uma coisa e outra Porque a gente vê O tempo inteiro A mágica Da vida Não é Então Uma perspectiva Racional Sobre tudo isso Não me interessa Científica Explicações Sobre o porquê Das coisas mais absurdas E belas Da vida Não me interessa Quer dizer Eu me sinto Investigador Desse campo Que pode ser espiritual Claro Pode chamar de espiritual Mas E aí cabem Essas palavras Que são Que servem Servem de objeto Para aquilo que a gente Não consegue entender Ou aprender Que é Deus Espírito Energia Quer dizer Eu não Tento não usar Essas palavras Para justamente Encontrar outras Para poder Quebrar elas Enriquecer De alguma forma Mas é meu tema Também A morte Eu Quando era pequeno Eu Uma coisa que me mudou Muito foi que Quando eu era pequeno Eu Não se sabe o que houve Um envenenamento Alguma coisa Eu entrei em coma E os médicos disseram Para os meus pais Que talvez eu nunca Acordasse Que se acordasse Teria uma série De problemas Oxigenação do cérebro Órgãos Não sei o que E foi uma trauma Imenso Para os meus pais Tanto é Que eu só ouvi Essa história Aos 18 anos Eu não lembrava Só lembrava Depois E Mas enfim Para não transformar Uma coisa Em uma história Muito longa Quando eu ouvi a história Eu tive Eu não consegui Eu não podia evitar De pensar Que tive uma segunda chance Claro assim Há 18 anos Ainda é adolescente Vamos falar a verdade Então Quer dizer Eu Com essa pulsão Já Se desenvolvendo Em relação Fugindo da ciência Indo para uma coisa assim Para a poesia Para o espírito Resolvi entender Que realmente Eu tinha sido Dado uma outra chance E para que? Então Resolvi Que era preciso Devolver De alguma forma Essa chance Quer dizer Está sempre Deslumbrado Com a vida A cada dia A cada momento Fazer aquilo Que imagino Que seja O melhor Que eu posso fazer E não sei entender Que para tudo Para haver equilíbrio Eu preciso Sacrifício E que Dá é melhor Que receber Que a consequência Deve estar Depois da ação Se a ação For For pura E sei lá Então Eu acho que Essa coisa assim Esse pensamento Esses temas A morte Vem daí Vem dessa Dessa história Que eu entendo É uma coisa assim Uma mítica Minha Inventada Uma mitologia Inventada De deuses E de anjos Que inventei Entendeu? Mas eles me servem E eu Sou mais De Crer para ver Do que de ver Para crer Do que de ver É como Como diz o Alan Watts Que Quer dizer Falando de Zen Que A criança É Em chinês Eu esqueci a palavra Mas a palavra Que quer dizer pensamento Quer dizer O No Zen se diz A criança É Traduzindo literalmente É Pensa 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 E o adulto Pensa Pensa Tem consciência De que está pensando Pensa Pensa Tem consciência De que está pensando Ou seja Penso Penso E me vejo Pensando Então o fluxo É Claro Eu me ver pensando É um pensamento Mas É uma interrupção Uma separação Mais uma vez Uma coisa dupla De se separar E se ver pensando E eu acho que isso tem a ver Com 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 essa coisa De Do fluxo Quer dizer Eu me interesso Por Zen Quer dizer Pelo menos Na forma como Esse figura Alan Watts Fala do Zen Porque ele tem muito Senso de humor Ele se chama De Como é que é Em inglês é Spiritual Entertainer É uma piada Claro Porque ele diz que O Zen não é nada O Zen não é livro Que explique o Zen Apesar de ter muitos livros Que são maravilhosos Maravilhosos Sobre o Zen Mas O Zen Ele diz É É um É Como é que eu vou dizer Isso em português Enfim Não preciso falar do Zen Mas Tem a ver com isso Agora Com não Hesitar Ele dá um exemplo Interessante Que é O Zen É a não Hesitação Mas A não Hesitação Não quer dizer Agir imediatamente Ele dá o exemplo De um grande mestre Zen japonês Que vai Grandes universidades Dá palestras E tal E aí vem os Os acadêmicos E fazem perguntas Incríveis E elaboradas E ele Fica às vezes Um minuto inteiro Em silêncio E diz Sim Quer dizer Não é que ele hesitou Por um minuto É que ele Não tem Não se sente nervoso De Não saber a resposta Imediatamente Então Não é a hesitação Da atitude Mas Se sente confortável Com o tempo Que leva Até aquele sim Chegar No Não sei porque Estou dizendo isso Quer dizer Acho que tem a ver Com essa coisa Do fluxo Do momento Que a gente está falando Da noção De que É É É aqui É agora E se E a vida passa Como dizem os Acho que os americanos A vida passa Como um Um camundongo No chão da cozinha Mas O tempo é elástico Absolutamente Então Se você está sentado No sofá Vendo televisão A vida vai passar Muito rápido Mas se você Errar Sei lá Correr o risco De alguma forma Aí demora mais É aquilo que eu estava Que eu estava dizendo Eu já venho falando Sobre isso Assim Eu me repito muito Mas eu Não vejo muito problema Porque Não tenho a pretensão De apresentar Na minha vida inteira Mais que Um punhado De boas ideias Então Se eu conseguir Desenvolver uma Boa ideia Já estou satisfeito Então Por isso não tenho pudor Em me repetir Porque sinto que estou indo Em volta Mais ou menos De uma mesma Visão Mas Essa coisa do espelho Quer dizer Da incompletude Eu acho que é preciso Eu acho que é preciso Eu acho que é preciso Haver espaço Na obra Então De forma metafórica Mas quis experimentar Fazer isso de forma literal Também Quer dizer Espaço No sentido de Não qualificar As palavras Jogar fora os adjetivos Espaço no sentido de Contar uma história Sem determinar Quem são os personagens Exatamente Uma pessoa fala de outra De um amor que tem por outra De qualquer emoção que seja Mas isso é o pai e um filho Uma mulher e um homem Dois homens O que E no sentido literal Espaço musical Ou seja Tirar os instrumentos Deixar o tempo passar Um verso que não muda Uma música de dois acordes O ciclo Que se repete E se repete E se repete E se repete E se repete Quer dizer A repetição E a simplicidade É uma coisa muito Eu acho importante Música é repetição Mais uma vez No zen Quer dizer A ideia daquele Aquele Coisa de metal Vai Pem Pem Ou na yoga De fazer uma coisa repetitiva Ou mantra Ou uma coisa assim Ou a música africana Quer dizer A repetição É na verdade Uma forma de transcender De Aquilo se Perder significado Literal E virar Uma outra coisa Pode ser que o universo inteiro Seja aquele Pem Mas então o espaço O espaço entre um Pem E outro Pem O espaço Incompleto Que aí Eu acho que é o espaço Onde se reflete Algo que há Se reflete o olhar Se não há espaço Se há completude total Se há Se há um enigma Que existe uma resposta Então eu acho que não Não há imprevisibilidade No reflexo Então eu Esse disco Foi sobre isso Sobre o espaço Sobre o que há entre uma coisa e outra Essa coisa do O que há entre um olhar e outro O que há no não dito O que há na distância O que há O espaço é Foi o tema É Assim não é nada de novo Assim O que eu tô Eu só Resolvi olhar pra isso Naturalmente fui percebendo Fui querendo Assim Essa é a minha intenção E é claro O disco tem contrapontos a isso Maná e Hourglass São os contrapontos São músicas cheias de coisa Quer dizer Pra poder De alguma forma Revelar São Talvez os dois Pilares Dois coisas concretas Onde Pra poder A sensação de vazio Ficar maior ainda Mas isso é só uma ideia A ideia que eu tive Ao escrever Que penso e tal Talvez Outras pessoas ouçam E falam Ah, muito bonito Mas o disco Pra mim é outra coisa Tem a ver com outra Outra coisa É interessante pra mim Eu falando sobre o disco Cada vez Cada conversa Outras ideias se revelam Eu começo a entender O que fiz mais Ou de outra forma Então é vivo Eu não sei muito O que eu tô fazendo Apesar de Às vezes sentir Que sei É uma coisa assim Que vai mudando Cada hora Cada hora Uma coisa Cada hora É uma coisa Na verdade Aquela música Foi a primeira música Que eu fiz E que senti Que era Uma coisa Só minha Eu fiz muito antes Do Little Joe existir E o Fabrício Adora essa música E me convenceu A botar Falou Pô, mas você gravou Essa música Ninguém ouviu Ninguém conhece Bota no disco Bota no disco Eu falei Não, tá bom Beleza Vou botar no disco E virou E virou Uma música nossa Mas na verdade De uma forma Ou de outra Foi a primeira música Da minha carreira sola Assim No sentimento Ela também Tem essa Fala de tempo Faz uma E tem Na verdade Uma relação De imagem Com Com tardez Se você prestar atenção Na Quer dizer Eu já repeti Essa imagem Várias vezes E provavelmente Ainda vou repetir mais Mas As duas falam De tempo E de percurso De uma linha Do rio Que corre Como uma metáfora Da vida Né Mas elas Enfim São coisas diferentes Mas É bem dito Da sua parte Que Que é Eu acho Vou tocar Essa música Hoje à noite Então Eu digo assim A metáfora É uma coisa assim Horrível Que eu vou dizer Mas é Uma coisa Não Talvez eu nem vá dizer Isso Que é muito horrível Vou tentar Formular De uma outra forma Ah É o É o maior Alívio Que há Porque Nada mais Satisfatório Do que Do que Entregar Quer dizer Pra mim Viajar E tocar As músicas É como dizer Olha Leva Leva Porque Eu já carreguei Até aqui E eu fiz Foi pra você Quer dizer Não sei quem Quem vai vir Mas já que veio Olha É pra você Então leva Toma E entregar E deixar E eu poder É como Quer dizer Quer dizer Eu Eu me desloquei Parei num ponto Acumulei essas coisas E agora posso Me livrar delas E deixar Quer dizer Entregar Ficar leve de novo Pra poder pensar Em outras coisas E ir pra outros lugares E E buscar Outra Outro tema Outra palavra Outra coisa É É o fim máximo De É muito bom Imagina Se eu não conseguisse Terminar Acho que O prazo Me inventou Eu aprendi A amar o prazo Porque o prazo Me inventa Ai não sei Porque muda sempre Imagina Música Eu sempre tenho Uma dificuldade incrível Assim Quando me perguntam Ah Os dias que você ouve Eu digo assim Ah vou te dizer O que eu ouvi Essa semana E ai Digo Porque é mais fácil Porque Acaba virando Uma representação Daquilo que Me toca Porque o que me toca Hoje Não me tocou No mês passado Não vai me tocar Depois Claro Claro Assim Grandes Grandes discos Eu acho Eu acho que Sobrevivem Porque mudam Enquanto a gente Muda Quer dizer Você volta e ouve O disco E sente como se fosse Um novo disco Apesar de Bons discos Sempre relacionarem Com o tempo Você ouve e lembra De um tempo específico Onde se descobriu O disco Mas eu ouço Eu ouço de tudo Uma coisa que eu ouço muito Especialmente quando estou sozinho Porque pouca gente consegue aguentar Ouvir Que eu tenho uma coleção Bastante rica De músicas De gravações De tribos Do mundo inteiro Principalmente da África Mas música tradicional Mesmo Japonesa Chinesa Talandesa Africana De vários lugares da África E às vezes Esquimose E tem gente que acha Que é um pouco Maçante de ouvir E realmente às vezes é Mas Tem qualquer coisa ali Que E acaba que virou um pouco A trilha sonora De eu quando estou sozinho Música clássica também Eu acho que é o jeito De ouvir música clássica É tanto sozinho Porque é mesmo Sentar e ouvir Mas Mas Essas músicas tribais Assim Geralmente gravações Dos anos Trinta E quarenta Porque é quando Se fazia as gravações E as pessoas Nem sabiam O que era uma gravação Então tem uma pureza Qualquer Quer dizer Uma história sendo contada E na maioria das vezes Eu não tenho a menor ideia Do que está sendo dito Quer dizer Uma cantora tradicional Japonesa Tocando koto E Eu não sei o que está dizendo Mas Tem qualquer coisa De pura De generoso De real Que está sendo Que está acontecendo ali Ou Uma Música africana Enquanto Quer dizer É Enfim Uma história sendo contada Que eu não sei qual é Então parece que abre uma Existe essa Incompletude ali Que Me leva a qualquer coisa assim De 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 pura Eu não sei É uma coisa que me veio à cabeça agora Mas Cada Cada semana eu ouço uma coisa diferente Cada semana uma paixão diferente Mesmo que seja Uma paixão Por aquilo que já me apaixonei muitas vezes Sabe Não sei Não sei